Amigos do Portal JC24 Horas, bom dia! Você que acompanha o nosso trabalho viu, ontem à noite nós postamos uma matéria que dava conta do roubo de duas motos. Uma próxima ao Colégio Odorico, Castelo Branco, e a outra nas imediações da garagem da Prefeitura. Tudo num espaço de tempo de aproximadamente uma hora. Muito bem, uma das motos, a que foi roubada próxima ao Dorico, Castelo Branco, foi abandonada por falta de combustível, né? E foi recuperada, claro, e a outra a polícia conseguiu recuperar, lá no conjunto Gabriel Calume. Os, agora veja só, os que estavam praticando esse delito são dois menores, dois menores. E segundo a informação aqui do subtenente Pedro Silva, CPU de dia do quartel, nós estamos aqui no quartel, né? A mando de um adulto, um cara maior de idade, o nome existe aqui, há alguma dúvida em relação ao nome dele, mas já está sendo apurado, os menores contaram direitinho como é que tudo acontecia, né? O nome é... como existe uma dúvida, nós não vamos colocar agora não, nós vamos ter a certeza para que seja dito o nome correto, certo? Para não ficar na barra da ilação. Então, a notícia de duas motos roubadas ontem, a notícia hoje é a recuperação dessas duas, certo? O pior é saber que os autores são menores, ou seja, a dona lei facilita muito para eles, né? Agora, tomara que não demore muito a cair esse maior de idade que está gerenciando esse trabalho. Inclusive, falando agora com o pessoal da penitenciária, que gostaram de Castro Lima, leva a crer que esse rapaz estava preso há dois meses. Tudo leva a crer, certo? Porque quando vamos falar o nome, existe uma dúvida entre o nome se é Israel, Ismael ou Israel. É algo mais ou menos assim, certo? Mas, de qualquer maneira, independente do nome, é um elemento safado que está nutrindo, e esses adolescentes que também são safadinhos, a fazer o que não presta. Tomar a moto em 60 segundos, a moto que foi comprada em 60 meses. Fora o susto, a frustração que as pessoas passam, né? O PM fez o papel, os elementos foram localizados e conduzidos para o DP, não foram presos porque se é menor, tem que ser apreendido. E outra coisa, não cometeram o crime, é ato infracional. Rapaz, é brincadeira, né? Seria como se não fosse trágico. Então, está aí, parabéns à Polícia Militar, parabéns à Sultana de Produção e à sua equipe, que conseguiu agrair nesse trabalho, juntamente com o apoio da equipe da Força Antártica, que tudo faz parte aqui do mesmo time. Então, nota 10 para a equipe do plantão de ontem para hoje, viu? Os elementos aprontaram, a polícia recolheu e o JC divulgou, ok? Fim de papo, abração para o amigo... Ah, ainda tem mais aqui, olha só, só lembrando aqui, ainda tem essa moto que foi encontrada ontem com o elemento. O elemento andar nessa moto... Você não é...